A gente obviamente lutou no mesmo card, eu e ele. Nunca encontrei com ele antes, nunca. Ele estava bem frio quando eu conheci. Definitivamente não era um cara feliz, sabe? Passamos um tempo juntos. Claro, tem a barreira da língua e tudo mais. Ele nem fala inglês, que eu saiba, pelo menos. Fomos pra entrevista coletiva. Sentamos um do lado do outro. Ele estava literalmente eu aqui, ele ali. Terminamos a entrevista coletiva e meu pai falou, como foi? Eu falei, conhece aquele Alex Pereira? Ele disse que sim. Eu falei, ele acha que pode me vencer, sabe? E meu pai ficou tipo, como assim? Não sei, só consigo dizer. Mas ele não estava se achando, não estava tentando me assustar nem nada. Só senti que ele tinha na cabeça dele. Talvez eu esteja inventando, não faço ideia, mas nunca fiz isso com ninguém antes. E eu não sou aquele cara inseguro que fica pensando, ele está tentando brigar comigo. Eu não sou assim de jeito nenhum. Quando soube que ele quer subir pra o peso pesado, não fiquei surpreso. Senti que ele estava me testando um pouco. Mas falando nisso, cara, a gente estava há dois, três dias de uma luta. Talvez seja só o jeito dele agir. Talvez seja só o jeito nenhum.